Vamos piar um café A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Eu ia dizer que eu derrubei um bonde. Pô, foi o jogo que foi bom. Só não ganhamos. Não importa, não importa. Diversão garantida. Aí, o outro é hospital. Tirotei garantido, né? Tirotei garantido. Bota o teu fone. Plug o teu fone aí. Porque é melhor. Cara, eu vou te falar. Eu matei 16 ou 17, não sei. Acho que foi do C7. Mas isso foi com arma que eu nunca tinha jogado. Tu tá upando ela, né? Se fosse meu xodó, eu tinha matado eram os 30. Tá jogando com o que? Eu tô jogando com a 5 meia. A CR, é mesmo, é mesmo. Costumava jogar com o que? Cara, eu jogo com o M13, HDR, M13 e VNEC. FNEC. Entendeu? A segunda arma ou é FNEC ou é HDR, né? Uma das duas. Tá, entendi. É uma boa, cara. Legal. Com loadout. Pô, fica o M13. Tiro leve, né? Não oscila tanto. Pô, vai igual um laser. Ah, caraca, eu devia ter colocado. É, joia carioca. Fez quantas tarefas hoje? Uma arma leve, uma arma pesada. Verifiquem armas e equipamentos. Os aviões estão se preparando para mobilização. özão para palco. Alraão! Ela está afirma... Uma arma invenenada... porque ela é rapidinho aqui, olha, ela dá uma rajada, é pra raro, é pra ferro ela dá uma rajada aqui, pelo amor, é rápido, faz tudo de uma vez hostil chegando na área, olho no céu quase ai, meu idioma tá querendo cair, cara, se isso vai cair não o que a gente espera? relax não, o problema é retirar, o problema é saber se eu vou conseguir entrar hostil chegando na área, o aquecimento acabou, hora de começar isso vamos lá, vamos dar essa tela de load passando ai o objetivo é simples, assegurar mais dinheiro que o inimigo banhagem é melhor, cara, não vejo tem várias entradas, várias saídas, não tem nenhum morro aqui tem shopping mall aqui na não, lá é manejo, lá, cemitério de avião vamo lá vamo por aqui, vamo paga nada vamo paga nada mais aqui então essa região acho que a gente pode descer ali já, é isso tá dando um pouco de lag aqui, mas é pra jogar o cara está brigando o cara maravilhoso está morrendo de nada eu tomei tiro dele ele mirando em você ele é bravo ele mirou ou não eu acho que ele virou é não foi nada não foi nada e olha o cara é que meu jogo está dando lag alto da caçada identificado enterra ele foi engraçado porque ele estava disputando contigo então né Renato estava caraca está dando muito lag maluco tomei um termital na cara errei uma árvore passando na minha frente eu ia tacar nele tem um sniper ali está deitadinho na grama o cara que me matou está deitadinho caralho muito lag meu deus o cara está aqui estou voltando ainda eu vou lá na caçada ele morreu foi eu o cara está aguentado tão bom o cara o cara o cara o cara está de cima caô 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 eu vou ficar no meio do nada sem saber onde o cara está o cara passou de de helicóptero vai se encerrar movendo posição é porque ele veio até aqui foi isso mesmo o cara passou ai eu não entendi eu não entendi eu não entendi eu estou olhando aqui mas eu não entendi como assim foi dentro do galpão estou ficando ele saiu estou ficando é puto o lag está bravo opa torre está foda uma vez é que matado o carro deve ter deixo não caralho o cara do helicóptero ali é ele aonde aonde marcadoria aonde está mais marcados a espera você está tirando ai helicóptero inimigo o tio chegando na área olha no céu eu 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 e daria o 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 ataque de dispersão o 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 uma bomba o 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